Hoje, terça-feira, Dia Mundial das Águas, e aproveitando que o tema é muito pertinente, João Vicente, a gente já tá no finalzinho do programa, mas queria abordar agora sim com a qualidade tanto de áudio como de vídeo, como é que o senhor analisa a importância da água. Hoje é o Dia Mundial da Água. O sertão já é banhado pelas águas da transposição. Afinal, pra que servirá a transposição do rio São Francisco? Como as águas do Velho Chico podem impulsionar o desenvolvimento do sertão paraibano, na sua opinião? Olha, Zé Dias, a transposição do São Francisco foi idealizada desde o princípio. A ideia da transposição do São Francisco é garantir a segurança índice. O que é isso? O sertanejo habituou-se, meu pai foi assim, não foi diferente dos outros. A partir do mês de dezembro, começava com as pedras de sal, depois ia pra Barra do Natal, depois o Canto do Carão, depois o dia 19 de março, que passou essa semana, o dia de São José. Todos eles juntando essas experiências populares na esperança da chegada de chuva, que às vezes nem sempre vinha. Vinha ou vinha irregularmente. Nós nunca tivemos seca fechada, nós tivemos irregularidade de chuva. Então, a finalidade da água do São Francisco foi garantir isso. Que a gente não fique mais dependendo apenas do clima e se a gente... A gente tem uma torneira, tá fechada. Mas se houver necessidade de água, a gente vai lá na torneira e abre, e tem a garantia e a certeza de que sairá a água dela. É essa a finalidade da água do São Francisco. Qual o alerta que o senhor deixa para os prefeitos, os gestores da Paraíba, principalmente do sertão, para o cuidado com esse recurso natural? Embora seja tão importante, é escasso aqui no nosso interior do Nordeste. Olha, a principal alerta que eu faço é para o governo do estado. Primeiro, é preciso que essa água seja levada ao mais distante rincão do estado da Paraíba. para que você consiga conferir capilaridade. Quer dizer, ela se espalhe. Perguntaram a mim uma vez, quando é que você quer que essa obra termine? Eu digo, eu não quero que termine nunca. Sempre esteja em obra, você levando... Então, eu vou levar para Serra do Padre, aí perto de Cajazeira. Eu vou levar, digamos, para Santa Inês, lá próximo à Conceição, no terceiro eixo. Eu vou levar para Capim, e aí por diante, para todos esses locais, é preciso que isso aconteça, a capilaridade. O segundo, aos governantes municipais, para que eles façam o dever deles. No momento que a água esteja dentro do território do município, ele, conjuntamente com os ovos ambientais, cuide de preservar e fazer com que o uso seja adequado, porque é uma água cara. Esta água que chega aí, são seis bombeamentos seguidos. Seis bombeamentos seguidos a partir da barragem de Cabrobó, que vem aí no eixo norte. Então, é preciso que isso aconteça, que as obras sejam dadas, seja dado andamento às obras, para que a água chegue a todos os ricões e para que a qualidade dessa água seja preservada. O senhor acredita que é importante também o desenvolvimento de políticas públicas para o uso racional da água, a conscientização? Porque muita gente vê essa realidade. As águas da transposição, elas farão com que os mananciais fiquem perenes, os rios também perenizados. E aí muita gente está achando que agora se tem o direito de utilizar a água abundantemente, como até pouco tempo não era possível. Você vai dizer, esse é um programa que deve ser permanente. Os cuidados com a água, os cuidados com o meio ambiente, devem fazer parte da grade escolar de toda a rede de escola pública e privada. Você ensinar, desde criança, a tratar a água com qualidade. Eu sempre recorro a esse exemplo. A minha filha mais jovem, Maria Rita, hoje ela tem 16 anos, mas quando ela tinha 3, 4 anos, uma vez eu fui com ela para o choque. E ela, quando chegou, disse, pai, deixa eu colocar o papelzinho do estacionamento para poder abrir o portão. Eu digo, olha, fica aqui no portão, cuidado para não cair e coloque. Aí ela colocou. Aí eu vi que quando ela segurou o papelzinho na mão, e aí eu soltei o teste. Digo, filha, você não vai jogar... Cadê o papelzinho que eu guardei? Para quê? Você vai levar para casa. Você não vai jogar fora? Não, eu vou jogar não. Eu não vou jogar não porque a natureza morre se eu fizer isso. Quer dizer, eu acho que as crianças de hoje já têm uma consciência melhor. A minha geração não, a minha geração foi uma geração perdulária, porque era o tempo da fatura, tinha tudo, tinha tudo muito. Era o tempo que o açude grande era limpo. Tornaram, conseguiram tornar o açude grande um açude poluído, que eu acho que deve ser uma coisa, um projeto de Cajazeira, recuperar aquele logradouro, aquele manancial bucólico que faz parte da história da vida de Cajazeira. A água, do modo geral, deve ser preservada para que as gerações futuras não se ressintam da sua necessidade.